A comunidade LGBTQIA+, enfrenta no Brasil diversos preconceitos. Um deles é a conquista do mercado de trabalho. O agronegócio sempre foi uma área de trabalho conhecida pelo seu grande contingente de homens heterossexuais que atuam no setor. Por conta disso, algumas empresas agrícolas trabalham para incluir esta comunidade no ramo do agronegócio. Um estudo feito pelo Center for Talent Innovation, em 2016, diz que 61% dos funcionários brasileiros da comunidade LGBT escondem sua sexualidade para os chefes, por medo de ataques homofóbicos ou demissão. Fabrício Melo, de 31 anos, é gay e técnico agrícola. Ele trabalha há 14 anos no setor administrativo de cítricultura, distribuindo cítricos para o país e para o exterior. Fabrício entrou na empresa Citrus como estagiário e hoje cuida de todo o ramo administrativo. Ao se assumir, com 22 anos de idade, Fabrício foi tratado normalmente por todos da empresa. Porém, ele recorda preconceitos que sofreu. Não vou falar para você que nunca tive uma sessão de preconceito, ataques preconceituosos. Isso, eu estaria sendo negacionista. Isso que nós, com essa habilidade em reverter um possível preconceito, a nosso favor. Mostrar para eles que eles estão errados em ter preconceito. A engenheira de produção, Taniely da Costa, de 28 anos, é homossexual e ingressou recentemente no ramo do agronegócio. Ela diz que notou a inclusão da comunidade LGBT no agro, porém que ainda existem ressalvas. Nós temos, muitas das vezes, algum produtor ou outro também pela idade, que eles preferem ser atendido por uma menina heterossexual do que por alguém que seja homossexual. Mas a qualidade do trabalho, acredito que não influencia em nada, temos essa orientação. Para evitar estas situações, o processo de inclusão das minorias deve ser implementado sem discriminação e de forma que traga melhorias para a empresa. É o que nos diz João Paulo Polo, consultor de diversidade e inclusão. O que a gente tem visto nos últimos anos é que o tema de diversidade e inclusão virou um tema, uma agenda estratégica dentro das organizações que fazem isso de maneira consistente. Trabalhar esses temas de diversidade é isso, é o certo a ser feito, tem a ver com a minha identidade e é bom para os negócios. Então a pergunta é, por que não? Na prática, algumas empresas agrícolas já conseguiram implementar os ideais trazidos por João Paulo. Entre elas, as multinacionais Cargill e Corteva. Vinícius Oliveira trabalha no RH e Comitê de Diversidade e Inclusão da empresa Cargill, que processa e distribui grãos. Ele nos contou um pouco sobre o processo de inclusão na multinacional. A Cargill, há dois anos, ela iniciou um processo com um projeto, que foi o projeto Pivô. E dentro desse projeto Pivô, ele começou em São Paulo e, dentro dessa perspectiva, a gente buscou para uma contratação de posições de aprendizes, especificamente, para trazer esses talentos, talentos trans, profissionais trans. E isso foi muito bacana, porque, de fato, a gente tinha muitos, dentro do mundo corporativo das organizações, a gente tem muitos mitos que precisam ser quebrados com relação a isso. E isso demanda educação e cultura. Já a empresa Corteva, que produz defensores agrícolas e sementes, fez seu processo de inclusão através de estágios da seleção de vagas. É o que nos diz Cláudia Polman, representante do RH da empresa na América do Sul. Do nosso problema de estágio, que a gente tem 80 vagas abertas e a gente está focando no conceito de diversidade para essas 80 vagas de estágio. Todos os nossos processos seletivos, eles têm como meta que nos candidatos finalistas tem que ter pelo menos um candidato ou candidata diversa. Vale lembrar que ainda há muito o que se conquistar no agronegócio para a comunidade LGBTQIA+. Na pesquisa do Center for Talent Innovation, por exemplo, 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia. Porém, aos poucos e com iniciativas como essas empresas do agro, é possível sim mudar o atual cenário. É o que diz João Paulo Polo. Os números ainda faltam de pessoas contratadas nas empresas, em cargos de liderança principalmente, abertamente, LGBT e mais, a gente ainda tem, né, a gente ainda está, não está tão, esse número não é tão grande, né, vamos dizer assim, né, não é tão proeminente, a gente tem que trabalhar. Mas também trabalhar a inclusão, né, que é pensar nesses espaços, nessas relações, né. Você ouviu o podcast Inclusão e Diversidade LGBT no Agronegócio, produzido por Luiz Oliveira e Oscar Nuti, da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e disponibilizado no portal digitais.net.